Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um porta-batom. Vamos lá aprender? Aqui está o nosso porta-batom. Ele vem com dobradiça e eu já desparafusei e tirei tudo. Então o que eu fiz aqui? Eu já passei a base acrílica, lixei e agora eu vou entrar com a cor da tinta. Eu vou estar usando aqui a tinta acrílica creme. Eu vou pintar ela todinha, por dentro e por fora, com a tinta acrílica creme. Eu vou hidratar o meu pincel, tirar o excesso d'água no paninho e vamos começar a pintar. Para, 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 para! Você se inscreveu no meu canal? Ah não! Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula! Olha, passei as duas de mão, cobriu direitinho, tá? Então quando você der a segunda de mão, se não cobriu direitinho, você pode dar a terceira. Agora vamos pintar aqui dentro. Então agora eu vou fazer aqui dentro o mesmo que eu fiz aqui fora. Na tampa da caixa eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu dei duas de mão também aqui dentro, ó. Tá? Dos lados. E aí como eu falei, do lado de fora, você vê bem, dá uma de mão, duas de mão, se precisar da terceira, tá bom? Agora o que nós vamos fazer aqui? Eu vou estar usando esse extenso aqui da Opa. Olha como ele é bem bonito. Ó, eu vou colocar esse extenso aqui. Eu vou dividir ele entre uma florzinha, que vai ficar esses três aqui no centro. E vou pegar só metade dessa florzinha aqui, que eu acho que parece uma margarida. Não vai ter como eu colocar fita crepe nesse, porque eu vou ter que estar segurando também. Pra mim, colocar fita crepe, ele tem que vir aqui. Eu vou ter que ter todo o cuidado agora, pra que ele não vaze. E nós vamos estar usando essa tinta, que é a Roça Ciclame. Aí você pega o pincel pituar, segura o seu extenso. Então eu vou sujar o meu pincel de tinta. Tiro o excesso aqui na bandejinha. Tem um paninho aqui do meu lado. Eu vou tirar, porque eu quero com pouca tinta. Se o pincel tiver com pouca tinta, ele não vai manchar. Não vai vazar do outro lado, tá? Olha, eu já terminei o extenso e fiz todo ele em volta. Aqui, eu ia deixar bege, mas eu resolvi passar a tinta, o mesmo do extenso, que foi o Roça Ciclame, tá? Então eu peguei um pincel. Fininho, ó. E fiz isso aqui, ó. Pra não manchar dentro, porque eu já tô com a tinta creme por dentro, né? Então vai puxando assim com cuidado. Foi o que eu fiz aqui em volta, tá? Aqui dentro, ó, eu fiz uma chuvinha americana. Eu já tenho aqui no canal ensinando como faz chuva americana, tá? É só sujar a escovinha com a tinta, umedece a escovinha, tira o excesso da água e vai fazendo isso aqui, ó. Foi o que eu fiz por dentro, tá? A chuva americana. Ó, aqui, se você depois quiser finalizar com algumas pedrarias, pode colocar as pedrarias aqui, ó. Aqui é a divisória. A divisória eu já pintei antes, tá? Pintei. Como foi que eu fiz? Eu pintei as divisórias. E quando a gente vai colocar essas divisórias, às vezes ela fica porque cai tinta aqui na divisória, aqui dentro, né? Quando tem a abertura aqui, cai tinta. E fica ruim pra gente colocar as divisórias. O que que eu faço? Eu venho aqui do lado, ó, aqui e vou passando vela. Ou se você tiver cera também, uma cera incolor, você pode tá passando, tá? Mas eu usei mesmo vela aqui, usei em tudo. E depois dela seca, que eu envernizei, aqui eu passei o verniz acrílico, tá? A base de água. Aí depois que eu envernizei, eu passei a vela, esperei secar, passei a vela e já fiz assim, certo? Aqui dentro da caixa, o que que eu vou fazer? Também passar verniz acrílico brilhante, tá? Ou a base de água. E assim nós vamos fazer isso aqui, ó. Ela vai encaixar aqui, ó. A caixa eu fiz a mesma coisa. Pintei de creme por dentro. Fiz a chuvinha americana, que foi igual aqui embaixo. Então não tem novidade, tá? Fiz a chuvinha americana. Passei a mesma cor aqui, ó, que é o rosa ciclame. E aqui em cima também foi creme. A única coisa que eu fiz aqui em cima foi isso, ó. Eu peguei o pincel chanfrado. E com a tinta acrílica marrom, eu fiz um sombreado. Também aqui no canal já tem, ensinando a fazer um sombreado. Depois que eu sequei, eu vim com o mesmo estêncil e fiz isso aqui, ó. Eu tirei, eu passei a fita crepe aqui pra não vazar do outro lado. E encaixei o mesmo estêncil, ó. Tá? E vim fazendo com o pincel isso aqui. Isso eu fiz dos quatro lados. E a sombra aqui em volta. O que que você poderia também tá fazendo aqui se não fosse com estêncil? Poderia colocar cantoneira. Mas o estêncil, com estêncil ficou muito bonito, ó. Porque já mostra aqui, tá vendo? A mesma daqui já faz a cantoneira aqui em cima. Então, o acabamento, o que que nós vamos fazer aqui por fora? Aqui eu vou passar verniz acrílico à base de água. Então eu agito meu verniz à base de água. Vou vim com essa trincha. Essa trincha também é da Condor. Aqui também, quando você passar o verniz, depois dele seco, aí você vem com a cera ou com a vela e passa aqui. Que assim as suas caixas, quando você fechar, ela nunca vai grudar, tá? Aqui você vem com o agulhão, ó. Aqui já tem a marcação. Faz isso com o agulhão. Aqui e aqui, ó. Já tem os buracos certinhos. Aí vem com essa peça, ó. Que é daqui. Com parafuso e parafuso. E atrás você vai fazer a mesma coisa, ó. Depois de parafusado. Aí fica assim o nosso porta-batom. E tá aí, mais uma peça pronta, ó. Ficou muito bonito esse porta-batom. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá? E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Instagram, no Facebook. E deixe o seu comentário que eu vou responder a todos. Vê se o cabelo tá bom. E aí, o problema é que eu estou... Aqui você fica pegando eu pra fazer besteira depois. É cara de cavalo. O que é meu? O para-para? Você deu alguma coisa errada? Me... Eita, agora o negócio foi confinado. Deu alguma coisa errada. Você deu alguma coisa errada? Ai, meu Deus. Ele é muito... Ele é muito engraçado. Ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Agora eu posso pôr meu óculos, né? Oh, beleza.